A Silverson oferece uma gama completa de misturadores de imersão multiuso, capazes de realizar as mais diversas aplicações. Misturar, emulsificar, homogenizar, desintegrar, dissolver e reduzir o tamanho de partícula, com eficiência e flexibilidade não conseguidas por outras máquinas. A Silverson é líder mundial no projeto e fabricação especializada de misturadores do tipo rotor-estator de grande escala, com capacidade de até 30 mil litros. Misturadores de pequeno e médio porte podem ser utilizados com suporte móvel, aumentando ainda mais sua versatilidade. Contate-nos para providenciar um teste.